Oi pessoal, tudo bom? Então agora eu vou mostrar para vocês as encomendas do catálogo Mais Amigas. Então, veio esse assento para colocar no vaso sanitário para crianças. Está vendo? É R$10,00. Aí veio esse conjunto de potes aqui. Dois potes, R$10,00. Está vendo? Tem as travas aqui. Aí veio esse kit de potes. Veio, deixa eu ver. Três tigelas, R$10,00. Aí veio essas duas forminhas para picolé, R$10,00 cada um. Esse e esse. Aí veio esse. Conjunto de travessinha aqui, olha. Olha que lindo. É, duas dessa. Está aqui a outra. Quer ver? Aqui, olha. Está vendo? R$10,00. Vem duas. Veio na caixinha, está vendo? R$10,00. Então, gente. Aí veio esses três brinquinhos da Luzon. Só que eu não vou fazer um vídeo separado, porque é só três brinquinhos. E nem dá para mostrar direito também. Então, gente. É isso. As encomendas, tá? Curte aí. Compartilha. Aciona o sininho aí, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.